Eu sou muito idiota, tão burra. Não, não faça isso. Eu vou fazer. Não, não faça. Eu vou fazer. Não faça. Eu não estou pedindo por isso. Não me importa. Então eu não tenho escolha. Não, você não tem. Porque eu tive um sonho ontem à noite. E no meu sonho, você perde uma perna. E todo mundo estava tentando te dar uma perna. E eu realmente queria que você pegasse a minha. O meu sonho. Você escolheu a minha perna. E me deixou muito feliz. E foi o melhor sonho da história de sonhos. E foi o melhor sonho da história de sonho. E foi o melhor sonho da história de sonho. E foi o melhor sonho da história de sonho. E foi o melhor sonho da história de sonho. E foi o melhor sonho da história de sonho. E foi o melhor sonho da história de sonho da história de sonho. Obrigado.